Anteriormente, eu fiz essa prisão aqui de obsidian com lava. E eu falei pra vocês que eu ia fazer várias coisas nela. Desde salas secretas, enigmas, prisões e muito mais. Hoje vamos começar com isso. Eu vou fazer uma prisão de lava que vai ter mecanismos, labirintos e muito mais. E eu vou desafiar alguém a tentar escapar dela com algum prêmio. Seja ele em diamantes, cidadiritas ou em dinheiro da vida real. Vamos ver o que vai acontecer. Então se você quer ver como vai ficar essa prisão de lava, é muito importante que você se inscreva no canal. Deixa o gostei que é muito importante e assista o vídeo até o final. Só quem vê o vídeo até o final vai saber como vai ficar tudo. E o que eu vou fazer nos próximos episódios, fechou? Bom, mas antes de qualquer coisa, olha o nosso amigo Deletinho ali. Vai que legal ficar bugado o inventamento Delighter aqui de longe? Eu tava pensando em fazer uma mini coisinha aqui no servidor. Inofensiva pra ver no que dá. Olha o Deletinho ali passando. Será que ele se queima, viu? Ah, ele foi dormir na minha cama. Tá, o que eu quero fazer é só pra ver no que dá. É apagar todas as fogueiras do servidor. Todo mundo usa pra fazer fumaça nas builds. Eu vou apagar todas só pra ver no que dá. Ah, e por sinal, comenta no vídeo dos outros. Nossa, tem alguém apagando todas as fogueiras do servidor. Não fala que fui eu. Na real, por via das dúvidas, além de comentar tipo, Nossa, alguém tá apagando todas as fogueiras do servidor. Comenta o nome de vários youtubers da série, porque sempre tem alguém que vai acabar falando. Ah, ela Jota, sei lá o quê. Então comenta o nome de todo mundo pra gerar dúvidas. E olha o Deletinho, parado. Olha o Deletinho. Da base dele, são essas três. Se não me engano, tem uma aqui subindo essa escada e várias aqui. Pronto, aqui foi. Aqui foi. Agora ali. Aqui. 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 Tem uma aqui em casa também, né? Pra não gerar dúvidas que suspeitarem de mim. Vou apagar as minhas também. É, eu acho que não tem mais nenhuma aqui nessa vila. Vamos pra próxima vila. Bom, e obviamente, essa vila da neve aqui também não vai escapar não. Vai ser literalmente todas as construções. E essa aqui vai ser a última. Pronto. Agora é com vocês. Tá bom, mas dando continuidade no que eu quero fazer hoje, que é o nosso projeto aqui, ó. Pra prender alguém. Eu vou fazer ainda hoje o negócio de prender alguém, tá? Pra ver no que vai dar. Eu vou precisar de algumas coisas. A primeira delas é ficar de dia. E eu vou precisar um beacon. Pra nossa sorte, o YouTube e o Pedro que tem um beacon extremamente bem localizado. Que eu acho que eu não vou precisar, literalmente, nem mover o beacon de lugar. Se bem que eu vou precisar de pressa 2, né? Não sei se o beacon vai pegar com pressa 2 lá, né? Ó, como eu vou mexer na minha prisão, que é literalmente atrás da manopla do Thanos dele. Que é o local que ficam os beacons. Então, talvez, eu literalmente nem precise mover o beacon dele. Só que eu não sei se o beacon dá hate no primeiro nível. Vamos ver. Dá. Não é pressa 2, mas já ajuda. Se bem que eu queria pressa 2. Nossa, eu queria muito pressa 2. Tá, vai. Vamos pegar minério e vamos montar um beacon. Vai, mais fácil. Só quebrar esse daqui que dá um certo trabalhito, né? De nada. Quase nada. Ah, certo. Eu parei de quebrar no último segundo. Eu simplesmente nunca vou me perdoar por isso. Ah, gente. Uma coisa que eu acho que era legal falar também, mano. É muito importante. Muitos de vocês, tipo, pegam um desses vídeos de irmandade aqui e falam. Caraca, que série da hora. Vocês que são novos, vocês que não viram tudo, mano. Saiba que aqui na descrição tem um link pra playlist completa de irmandade pra você que tá curtindo a série e quer ver todos os episódios, fechou? Literalmente todos. São mais de quase 40. Não sei. São bastante. Enfim, o que eu quero agora são achar bloquitos de ferro. Toda vez eu pego alguns blocos de ferro e largo por aí. A minha dúvida é, será que dessa vez eu joguei fora os blocos de ferro? Porque eu não tô achando eles. Se eu tiver jogado fora, tipo, não tem problema porque eu tenho uma farm de ferro. Então, com certeza, vou ter mais. Só que é meio chato porque eu vou ter que procurar eles, né? Então, isso não é tão bom assim. É, eu vou ter que fazer mais blocos de ferro. Mas tá de boas. A parte boa é que a minha farm de ferro é literalmente do ladinho da minha casa. Então, isso não vai me afetar em nada em questão de tempo ou trabalho. Ó, a gente vem aqui. Primeiro a gente tira todas as flores, né? Pra deixar limpo a nossa farm. A gente pode colocá-la em qualquer lugar. Por enquanto eu vou deixar nesse barril aqui, só por deixar mesmo. Mas que algum dia eu precise delas. E depois a gente vem aqui e pega os ferros. Fácil assim. Eu podia ter deixado uma crafting table lá embaixo, né? Mas, é, agora já foi, né? Bobiei. A gente sobe aqui. Grafito é bloco de ferro. E pra fazer um beacon eu preciso de mais ou menos dois packs e meio. Eu acho que aqui já tem. Se faltar eu volto e busco mais. Mas, vamos lá na Vila Vars e vamos fazer isso. Tá, só por desencargo de consciência. Vamos fazer em um local que não atrapalhe em nada. Vamos fazer bem aqui na frente da razão porra. Bem aqui. Quatro, três, dois, um. Eu acho que isso daqui é exatamente metade do tamanho de um beacon. Ó, o teste pra fazer é assim, ó. Meio, né? Quatro, três, dois, um. Com isso eu acho que eu fiz o tamanho exato de um beacon. Bom, vamos testar, né? Se não funcionar vai ser muito engraçado. É porque assim, como eu já jogo Minecraft há muito tempo. Eu já sei o método básico pra montar um beacon e sempre dar certo. Aí eu coloquei na minha cabeça assim. Mano, já que eu já sei todos os métodos básicos. Sempre que eu for montar um beacon aqui na Irmandade. Eu vou montar ele diferente. Só pra ver no que dá. Nossa, eu tirei o bloco e coloquei sem querer. Vocês viram, mano? E ao que tudo indica, funcionou. Presta dois. E sobrou algumas tralhas aqui. Vamos embora. Maneiro. Tá, vamos pra prisão. E deixa eu pensar aqui. Ó, eu tenho algumas ideias pra fazer ela. Eu posso começar ela simplesmente decorando aqui. Ou fazendo uma entrada aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu posso fazer tanto a entrada aqui quanto aqui. Peraí, eu vou pesquisar como que faz um elevador do Minecraft. Se valer a pena fazer o elevador, eu faço. Não vou fazer uma escada mesmo. Peraí. Tá bom, eu vi o design de um elevador. E ele é mais ou menos 3 por 3. Eu acho que eu consigo fazer ele aqui na real, ó. Nessa área. O problema é que pelo que deu uma olhada ali pra fazer o elevador realista, eu vou necessitar de 5 blocos de slime. Será que alguém tem aqui? Vamos dar uma olhada no baú de todo mundo. E se alguém tiver, a gente vai fazer. Por causa que eu, pessoalmente, lhe garanto que eu não tenho 5 blocos de slime. Então, se alguém tiver pra fornecer, nós faz. Senão, a gente vai passar perto. E pra nossa sorte, nosso amigo Apple vai ter. Obrigado, senhor Apple. Tá bom. Agora, a gente vai precisar de... Cara, vai ser legal esse elevador. Eu gostei da ideia. A gente vai precisar de, obviamente, obsidian. Mas a gente já pega. Pistão, eu acho que vai usar também. Peraí, eu vou pegar tudo que precisa, que é mais fácil. Que ninguém quer ficar vendo eu pegando o item de redstone aqui, né? Tá bom, passou um tempo e eu escolhi mais alguns blocos pra levar. Quero levar bastante pedra negra, que eu quero trabalhar com ela, que é um bloco muito bonito. O problema é que eu vou precisar de obsidian. E eu não tô achando nenhuma das minhas obsidianas. Eu gastei todas no último projeto, não lembro? Bom, vou perguntar se o Terat tem obsidian e vou lá procurar na casa dele. Independente da resposta dele. Pior que eu não consigo lembrar onde estão minhas obsidianas. Tipo, eu nem imagino. Pedregulho, pedras, madeira, pedra, gelo, nether, sedstone, terra, plantação, nether, geral, drop de monstro, nether. É, ele não tinha muita, mas já ajudou bastante. Se eu não me engano, o Apu deve ter obsidian. Depois eu pego com ele também. Agora o que eu tenho que fazer é basicamente só cavar a área do elevador. Ele não é tão difícil assim de se fazer não, na realidade. Ele é bem legal. Ó, por exemplo, aqui é uma área 3x3, né? Então eu quero que o elevador, ele venha, sei lá. Por exemplo, aqui assim. Aí, aqui vai ter um botão. Aqui vai ter um bloco musical. Ô, meu Deus. Eu consegui errar duas obsidians, mano. Tá, e aqui vai ser a obsidian. É, na real eu consegui errar os dois blocos. Tá, agora sim. Depois eu posso deixar esse aqui mais bonito. Agora eu só tenho que cavar a área que eu quero deixar o elevador. E eu tenho que cavar esse 3x3 aqui todo. É, eu acho que aqui já tá uma área bem boa. Tá bom. Por incrível que pareça, eu consegui fazer o elevador. Ele tá funcionando. Ó, que legal. Eu fiz uma mini, bem simplinha de decoração só pra ele. Eu não sei como fazer tudo aqui ainda. Mas o ideal é o seguinte. Aqui tem uma entrada bem... Não sei. Acho que seria mais legal até de noite, né? Vamos só esperar ficar de noite. Vamos falar tudo isso aqui, ó. Não dorme. Pra ficar de noite pra vocês verem como... Nossa, olha que eu consegui escurecer o quanto eu quiser o Minecraft com esse mod aqui, ó. Tá bom. Pronto, está de noite. Mano, que da hora, né? Eu vou ativar as luzes dinâmicas aqui, por mais que ela delegue, só pra minha mão iluminar tudo. Nossa, mas com uma lava, né? Muito bom, né? Vamos pegar só uma tocha aqui, só pra rir, galera? Ó, vamos pegar essa daqui e depois eu devolvo. Não vai fazer falta, por enquanto. Ó, saca só. Essa é a nossa prisão. E quando a gente entra nela de noite, que por sinal eu ainda não fiz aqui, vai ter esse negócio todo estranho. Que se eu subir o brilho pro normal, ele fica assim. Eu vou entrar aqui e vou apertar o botão. Aí eu vou começar a descer. Eu vou decorar todas as paredes ainda, tudo mais. Só que daí a partir daqui eu só faço uma seguida andando reto pra cá, ou pra qualquer lado que eu quiser. E quando eu quiser subir, eu aperto aqui. É um elevador bem simples e bem legal, ó. E caso ele não esteja no andar, alguém descer e ele não estiver aqui, fica assim, olha. Bem engraçado, né? Então eu quero colocar essa pedra aqui em tudo, olha. Essa pedra negra. Eu peguei bastante obsidian com o Pedrux, mas acho que não é necessário, não. O problema é que eu tenho que revestir algumas partes em específicas com obsidian. Que são tudo que vem desse lado, desse lado, infelizmente desse lado aqui também, desse daqui também e desse daqui também. Na real, todas as paredes tem que ser revestidas com obsidian, por causa que tem um bloco de slime, então ele vai acabar pegando. Tá, agora a gente vai descer isso aqui também tudo. Aqui nós vamos colocar pedra negra porque obsidian não cai do céu, né, gente? Vamos combinar que é cara obsidian e nós não tem muita não. Boa, ficou bem maneiro. Vamos só trocar essas pedras aqui de baixo também, né? Pra não ficar estranho quando alguém quebrar alguma coisa que não deva, né? Ou quando alguém mandar o elevador pra cima e tiver alguém aqui embaixo. Agora o único problema é como eu vou sair, né? Ah, deu pra sair assim, legal. Prontou bem melhor nosso elevador, mano. Ficou bem mais da hora. E pronto, fiz alguns detalhes também aqui com pedra. Depois eu termino de fazer uns detalhamentos, coloco umas decoração aqui e tudo mais. Mas por agora a gente tá ficando bom. Agora o meu plano é trabalhar lá embaixo. Eu tava pensando em fazer uma salinha aqui, ó, mais ou menos desse tamanho aqui, né? Obviamente eu quero fazer uma escada pra ela descer, né? E ela vai ficar desse tamanho aqui. Ou não, vai aumentar. Por enquanto eu vou colocar só um número 1 aqui. Vai ser a primeira sala que vai ser o primeiro enigma que vai ter aqui. Cara, eu tô gostando disso, como tá ficando. Tá, pera aí que eu vou pegar alguns blocos pra preparar mais algumas coisas e eu já volto. Gente, seguinte, tô fazendo algumas modificações na sala. E ó, tô de noite. E na minha opinião, tá da hora pra caramba. Eu vou precisar de alguns itens básicos agora que eu vou buscar em casa, ó. Eu preciso de mais blocos de decoração de preferência escura. Essas pedras negras estão ficando legais ou não? Eu acho que eu tenho mais um pack em casa. E também eu preciso de uma porta de ferro, bolsa de tinta de lua brilhante. E eu preciso de corante vermelho. Eu acho que vermelho é a cor que vai mais casar nesse momento. Mano, eu tô fazendo só a entrada. Eu nem fiz ainda o minigame, mano. E eu tô achando da hora. Deixa eu guardar essas pedras que eu não vou usar agora tanto assim. Esqueci o que eu vim procurar, gente. Ah, lembrei. Essas pedras negras aqui vão ser boas. E eu tenho que pegar mais lava. Eu peguei um balde da lava, só que não foi o suficiente. Vamos fazer uma shuker aqui nova. Aqui, ó. Pega aqui, faz aqui. Balzito. Shuker box. Pronto. Uma shukerzinha só pra lava que vai ajudar pra caramba. Vocês não têm ideia. Tá, eu peguei a pedra negra. Peguei essa daqui. Vou fazer uma porta de ferro. Ele vai dropar três. Vou guardar duas de volta. Uma flor de espora seria legal. Vou levar essa aqui também. Mais pedra negra que é bom. É, eu acho que tá bom. Vamos... Deixa eu mostrar pra vocês que vocês vão curtir, mano. Tá ficando muito da hora. Vocês não têm ideia. Eu acho que vai ser um dos projetos mais loucos. Porque é um projeto que eu posso dar upgrade e fazer novos vídeos nele sempre que eu quiser, sabe? Bom, deixa eu ficar sem enrolação e mostrar pra vocês logo, né? Faltou a bolsa ali dentro de Lula. Pera aí. Agora foi, agora foi. Foi mal, foi mal. Pronto. Vamos descer aqui na moda gambiarra mesmo. E deixa eu mostrar pra vocês a sala. Mano, olha que legal. Você entra nela aqui, ó. Já tem uma descida aqui toda bonitinha. A porta de ferro assim ou assim. Cara, assim acho que dá mais medo. Mas acho que... Não, deixa eu pensar. Não, vou colocar ela aqui. Porque eu posso deixar um botão bem aqui, ó. Depois eu posso mudar a cor do botão pra colocar um botão escuro igual esse daqui, mas... Não, eu posso colocar agora o botão escuro. Pronto. Aí aqui eu quero colocar esse e esse daqui. E deixa eu tirar a luz pra ver como que fica, ó. Caraca, já agregou. Tá, eu queria fazer o teto de algum bloco bem legal. Esses blocos aqui, ó. Bem aqui, olha. Só que eu não consigo me decidir qual. Eu acho que vou fazer desse bloco liso mesmo. Acho que... Não, vou fazer nem tijolo, vai. Porque eu já fiz tijolo em quase tudo aqui. Vou pegar essas tralhas tudo aqui. E eu vou... Não, eu coloquei a sugar box errada. E eu vou espalhar lava agora. Ah, primeiro eu vou colocar essa flor aqui, né? Só pra jogar as partículas, porque eu achei ela maneira. Sete. Tá, pra fazer o primeiro negócio eu precisei de sete. Ah, tem sete aqui certinho. Vai dar pra fazer tudo. Pronto. Deixa eu desligar o brilho. Deixa eu diminuir mais ainda o brilho. Tá, agora vamos fazer uma visão hipotética de como é entrar aqui. Ah, tá ficando interessante. Tá ficando bem interessante, na real. Ó, você vai entrar na minha prisão. Toda meio macabra já, né? Eu vou falar, entra aí. Eu vou apertar o botãozinho pra pessoa descer. E ela vai ver só isso. Nada mais que isso. Tá chegando aqui. Sala 1. Prisão de lava. Ah, mano, que da hora. Caraca. Mano, superou minhas expectativas. Daí aqui vai ter a prisão de lava pra pessoa. Tá, então... Caraca, mano, eu tô muito feliz. Seguinte, gente. Pra fazer esse enigma da lava, eu vou ter que fazer um quadradão. Porque eu quero fazer meio que uma sala de lava que seja junto com um labirinto. Então, eu vou cavar aqui e daí eu volto. Porque eu acho que não é uma parte muito útil pro verde. Então, pera aí. Eu vou aproveitar e pegar mais foguete, comida e reparar meus itens que mei lá já tá morendo. Ó, gente, seguinte. Como eu quero que essa prisão de lava seja um pouco diferente, eu quero que ela seja meio que um labirinto de lava. Eu cavei essa área. Eu vou aumentar ainda, obviamente, né? E eu ainda não reparei as ferramentas. Eu vou reparar depois. Acho que não faz sentido eu reparar agora. Na real, eu vou deixar essa porta assim por enquanto, aberta. Depois eu arrumo isso. O que eu vou ter que fazer agora é, infelizmente, eu vou ter que buscar mais obsidian, né? Por isso que eu voltei a gravar. Só pra vocês terem mais ideia do que tá acontecendo, né? Porque eu aparecer com um caminho de obsidian do nada ia ser muito estranho, né? Então, gente, ó. Fiz o buraco lá embaixo, bonitinho. As pedras aqui. E agora, eu vou lá pro The End pra buscar obsidian. Na real, é pra cá, né? Enfim, bora pro The End lá. Pegar nossos itens pra poder fazer nossa trap. Vai ser pouquinho, acho que um pack dá. Bom, gente, ó. Tamo aqui numa sala. Na sala, quer dizer, né? E vamos fazer ela parecer um labirinto. Primeiro, eu vou fazer o caminho correto dela, que vai ser assim, olha. Pronto. Aqui vai ser a saída do labirinto. Perfeito. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é vários caminhos. Alguns alternativos pra todo mundo se ferrar pra caramba. Por exemplo, aqui, pode ter um caminho que vai pra cá. E a pessoa para aqui. Vamos que a pessoa para aqui. Só pra rir mesmo, entendeu? Tá, eu vou fazer mais alguns caminhos de labirinto aqui. Pera aí, que é mais fácil. Ó, gente. O labirinto tá mais ou menos assim. Olhando aqui de fora, ele até parece um pouco fácil, né? Eu quero ver na hora que ele já estiver cheio de lava, né? Eu acho que essa que é a parte legal. Então, agora, eu vou arrancar todas as paredes. Uma camada de teto sempre, tipo, por exemplo. Aqui é parede. Então, aqui eu vou arrancar uma de teto e uma de chão. Tipo assim, ó. Assim, olha, pra botar lava em tudo e daí ficar bonitinho, né? Vai dar um certo trabalho, mas vai ser até de boa, na real. Enfim, eu vou fazer, daí daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês. Daí, aqui vai ser a saída, né? Na real, acho que eu devia fazer a saída primeiro. Eu vou fazer essa saída aqui, bem aqui. Ele vai ser o elevador de bolha do mais simples possível. Eu vou deixar só precavado o buraco, só pra gente poder achar depois. Bem, que aqui é a rua, né? Não, eu vou deixar ele aqui por enquanto, depois eu arrumo. Tá, então eu vou arrumar esses buracos aqui, fazendo esse negocinho em todas as paredes e tetos. E daqui a pouquinho eu volto, gente. Tá bom, ó, gente, fiz todos os caminhos, acabei tudo e todas as paredes. Agora, o que me resta é pegar mais um monte de obsidian, porque eu tenho que passar obsidian por toda essa parte de cima aqui do caminho e por todas essas paredes aqui. Também quero colocar um espaço pro Pedrux marcar spawn aqui. Ou qualquer pessoa que for participar. Acho que vai ser, tipo, aqui assim, ó. Marca spawn aqui, tá ligado? Tipo assim, olha. Só que eu só tenho mais quatro obsidians, então eu preciso urgentemente buscar mais. Eu vou trocar todas do caminho do teto. Na real, eu vou abaixar o teto um bloco. Tipo assim, olha, pra tudo ficar bem apertadinho, sabe? Bem claustrofobia, sei lá como que fala essa palavra. Mas eu deixo bem apertado, assim, bem ruim. Pra todo mundo passar perto na hora de passar esse mapa. É, acho que é isso. Então, vou pegar obsidian e lava e daqui a pouquinho eu volto quando eu fizer esse negócio aqui que vai dar trabalheça, galera. Vai dar uma trabalheça, galera. Trabalheça. E eu tenho o maior medo de sair daqui e morrer, vocês não têm ideia. Pronto, gente. Se passou um tempo considerável. Em horas. Mas, deu tudo certo. Ficou bem legal. Eu tentei caprichar bastante. Logo, logo, nós vamos chamar o Pedrux pra isso. Bom, eu vou mostrar pra vocês funcionando do meu ponto de vista, antes de qualquer coisa, pra vocês verem como que vai ser. Vai ser assim, o Pedrux vai vir aqui. Ele vai descer. Chegando aqui, vai ter o... Eu vou pedir pra ele deixar o brilho do Minecraft no normal. E vai ter aqui, ó. Sala 1. Prisão de lava. Ele vai ter uma sugar pra guardar todos os itens dele. Ele vai apertar aqui e vai entrar. Chegando aqui, ele vai marcar spawn. Pra sempre que ele negociar ele nascer aqui de volta. E a regra vai ser não passar pelas lavas. Tipo, ó. Se ele apertar F5 não dá pra ver nada, então tudo certo. Mas a ideia é ele não fazer isso, né? Bom, eu baixei uma texturinha que diminuiu um pouco o fogo do Mine. E tirei o som dos danos só pra não ficar atrapalhando a nossa vida. Mas, eu vou fazer o caminho certo aqui pra vocês... Não, eu vou fazer o caminho errado aqui pra vocês verem. O que dá. Entenderam por que o Pedrux vai ter que vir sem itens? Até eu. Enfim, ó. Ele vai chegar em vários caminhos sem saída, que não vai dar pra ver nada. Ah, acho que dá pra ver. Mas a regra... Vai ter uma regra de ele gravar a tela dele e não apertar F5. Então vai ser legal. E agora, eu vou fazer o caminho certinho pra vocês verem. Ah, às vezes vai pegar fogo aqui, mas não tem problema não. É por causa da cama, né? Depois eu vou mover, eu vou dar mais uns dois blocos pra trás, só pra não dar problema. Enfim, deixa eu fazer o caminho certo aqui pra gente ver como que é. Vem pra cá. Vem pra cá. Vira pra cá. Vale lembrar que o Pedrux não vai ter uma armadura de naderito. Então ele vai estar apanhando muito pro fogo. Ele vai ter que andar quase em câmera lenta, tá? Aqui ele entra aqui. Se não me engano, ele vai reto tudo aqui. Depois ele vira. Tá, ele vira pra cá. Vira pra cá. Pra cá ele anda retinho um pouco. E aí, aqui vai ser a saída. Boa. Chegando na saída, ele vai estar no rodor d'água. E vai ser nesse corredor. Nesse corredor, basicamente, só leva ele de volta pra cá. E aqui tem a sugar box dele com os itens dele. Basicamente, esse é o desafio número um. Vou só arrumar a cama ali ou não? Deixa eu pensar. Acho que nem vou arrumar não, na real. Vou deixar assim mesmo que tá legal. E eu vou chamar o Pedrux. Bom, vamos lá. Vai ser legal. E o YouTube! Bom, como você falou pra todo mundo construindo na Vila Várzea, eu fiz a minha primeira build nela. E, obviamente, eu quero que você seja a pessoa que estreia ela. Opa! Mano, eu vi já. Tá muito da hora esse castelão, véi. É, só que tem um problema, Pedrux. Tudo em fio, ou um desafio, ou enigma, ou algo assim no meio. E sempre tem premiação. Eu vou falar de alto e claro. Você quer apostar dinheiro real ou minérios de Minecraft? Dinheiro real. É mais legal, mais legal. Quanto você está disposto a pagar se você perder? 50. 100 mesmo? Vai ter que pagar de verdade. Beleza. Tá, então, beleza. Se você ganhar, vou te dar 100, tá bom? Beleza. Tá, Pedrux. É o seguinte. Você vai entrar numa prisão de lava, sem nenhum item, com a seguinte regra. Você tem que sair dela. Você vai ter exatos 5 minutos da vida real. Sem itens, sem ficar entrando na lava. E não pode usar F5 e nenhum cheat e nem nada que não seja passar normal. Finge que é a vida real. Você não permite F5 na vida real. Essas são as regras. Beleza. Tá bom. Você tem alguma shaker box no seu inventário? Hum, pior que não. Mas eu vou deixar aqui, minha casa está aqui perto. Ah, não, lá tem item. Pode ficar tranquilo. É, eu só preciso que você bote para gravar exatamente agora e que você deixe o brilho do seu Minecraft no mais baixo possível. Mais baixo possível. Já estou deixando aqui. Pronto. Deixa o mais baixo do Minecraft. Tá, está gravando? Tô. Bom, Pedrux. Fala aí. Pode vir a minha prisão. Seja extremamente bem-vindo. Vale lembrar que eu não terminei a decoração ainda, mas já é um começo, né? Mano, o que é isso aqui? Pode entrar, Pedrux. Tá, mas e meus itens? Pode entrar, Pedrux. Você tocou com a brincadeira. Tchau. Mano, que elevador é esse, velho? Muito maneiro, né? Muito maneiro. Eu gastei quase 30 minutos nisso, Pedrux. Fala que não é maneiro. É muito maneiro. É maneiro, é maneiro. Admito. Bom, calma aí, que deixa eu só pegar aqui o meu cronômetro do celular, né? Pra não ter trapaço, Pedrux, né? E nem da minha parte, né? Cronômetro. Beleza, beleza. Bom, como você pode ver, Pedrux, você na minha prisão. E a sala número 1, criada especificamente pra você, é a prisão de lá, pá. Tem duas sugarbox, como você pode ver. E você pode guardar todos os seus itens lá. Até porque lá você tem uma grande rede de você morrer e eu não quero que você perca tudo, né? Ah, verdade. Preciso levar comida, alguma coisa assim? Nada, nada, nada. Se você estiver com fome, come alguma coisa agora. Mas lá você não vai precisar, não. Tá, acho que eu tô de boa agora. Bom, então, Pedrux, existe um mundo que você compartilha a tela do Discord só pra eu ver? Existe, vamos lá. Minha tela vai se tornar inutilizável, porque eu não tenho como ver nada lá. Então eu vou apenas ficar vendo a sua tela aqui, enquanto você grava ela pra reagir. Bom, então, Pedrux, você já tá sem nada? Abra o inventário pra eu ver. Tá sem nada, inventário aqui, ó, sem nada. Tá bom, então pode abrir a porta e pular no buraco. Meu Deus. Não era pra isso acontecer, mas... É, você pode só que apaga ele. É que acontece... Não, não, volta, volta. Ué, mas como assim? Você vai marcar spawn na cama. Pode apagar esse fogo. Ah, tá. Tá. Pedrux, marca spawn. Então, em 3, 2, 1, valendo. Boa sorte, Pedrux. Isso aqui é um labirinto de lava, né? Basicamente é isso. Você tem que achar o final dele em menos de 5 minutos, Pedrux. Esse é o tempo que você tem. Vale lembrar que você pode morrer a qualquer momento, né? Com as paredes e tudo mais. Sim, sim, verdade. Eu tô me sentindo, tá ligado aqueles labirintos do exorcista? Ó, Pedrux, eu vou contar um segredo pra você, mano. Sabe que eu sou muito traiçoeiro, né? Eu sei. Só tem um caminho certo, mano. Só tem um caminho certo, Pedrux. Não tem armadilha? Talvez tenha, talvez não. Talvez você esteja no pior caminho já, né? Não vou dar muita dica, né? Talvez você esteja. Ou eu já tô no melhor caminho e você tá tentando me enganar, hein? Existe esse mundo também, né, Pedrux? Existe esse mundo também, né? Opa, tá pegando fogo aí, Pedrux. Droga, 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 droga. Isso aqui não é nada, né? É, Pedrux, você tá pegando fogo. Cuidado, Pedrux. Ô, Beno, Zé, calma. Ô, Ben, não vai parar de pegar fogo, não? É, Pedrux, acho que não é tão... Meu Deus! Ó, eu quero dizer que... E aí que entra a parte legal de você não ter comida, entendeu? É, eu quero dizer que é o seguinte, que eu entrei no labirinto com fome. Não me sinto muito bem. Tudo que você pode se matar e recomeçar. Não, mas aí... Pedrux, já foi 1 minuto e 10 e você tem meio coração. Você criou a melhor situação possível. Mano, eu tô muito bem, velho. Relaxa. Não, você tá incrível, Pedrux. Pedrux... LG, fique quieto. Tô me concentrando. Eu não tenho nem como eu fazer entretenimentos aqui, velho. Eu quero ganhar meu cemlão. Eu achei engraçado que o cara usou o shift, né? É um medroso, né? Eu devia ter falado que ele podia usar o shift, né? Não, mas aí é sem graça. Não, mas agora já foi. Agora é arrependimento meu. Você só tem LGJ vantagens, né, velho? Não, é, realmente, realmente, realmente. Eu nem sei se eu tô no caminho certo. É isso? Você teve a sorte de pegar o único caminho certo, Pedrux. Mano, nem ferrando! Você pegou o único caminho certo. Nem ferrando! Bom, Pedrux, pegue seus itens e fique vivo e você ganhou. Basicamente é isso. Só pegar seus itens vivos e você ganhou. Você tá me tirando, LG. Não, é. É só você pegar seus itens vivos e tu ganhou. Essa é uma regra nova? Não. Tu tem que sair do labirinto. Saia do labirinto, Pedrux. Já foi dois minutos e vinte, tá bom? É porque se você... Ele tentou bugar o mar. Ele tentou bugar. Bom, você sabe o caminho, Pedrux. Vai lá. É que eu não sei o caminho, LG. Ah, não, LG. Ele afobou. Ele afobou. Ele afobou. Ele afobou. Eu tinha chance infinita? Ué, você tinha seu tempo infinito. Ah, é? Ah, você tem cinco minutos. Mas quanto tempo já foi? Dois minutos e cinquenta. Cara, agora eu já esqueci o caminho. Será, Pedrux? Três minutos, Pedrux. Três minutos. Só quero dizer que o LG criou regra nova. Mano, a ideia é do jogo. Sai do labirinto vivo. Tu quer morrer na saída do labirinto? Isso aí. Eu saí da última saída do labirinto. Você não saiu do labirinto. Você tava no túnel. O túnel faz parte do labirinto? Pedrux. Pedrux, você tem um minuto e vinte. Putz. Um minuto e dez, Pedrux. Cara, se eu demorei dois minutos pra passar, é impossível passar de novo. Agora você sabe o lado certo, né, pelo menos. Não, eu esqueci de tudo. Um minuto, Pedrux. Cinquenta segundos, Pedrux. Quarenta segundos. Ô, que história é essa de lembrar caminho, fio. Pô, parando de lembrar. Trinta segundos, Pedrux. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Eu não vou conseguir. Você tem que aguentar aquele dono de queda. Pedrux, você tem vinte segundos, Pedrux. AAAAAAAA! Ganhou! Tu ganhou! Faltando quinze segundos, Pedrux. Pedrux, meus parabéns. Você ganhou. Ah, é do NotFelive, Pedrux. Ah, você vai botar sua cara ali? Gente, o Pedrux tá arrumando o gramador dele pra mostrar a cara. Ah, calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você tá tremendo. Gente, olha. O Pedrux, tremendo de emoção. Quatro minutos e quarenta e cinco, Pedrux. Eu falei assim, mano. O LG inventou uma nova regra aí. Me ferrei muito. E não vai dar pra lembrar, velho. Não vai dar pra lembrar. Impossível, impossível. O LG já tem possibilidades. Quando eu lembrei o caminho, nossa. Nossa, Pedrux, Pedrux. Deu uma tererém em homenagem ao senhão que eu vou ganhar. Vai lá, vai lá. Pedrux, estou enviando The Money. Pegue seu celular, você será notificado. Você pode mostrar que é seu celular só no base em meu nome, por favor. E tá enviado. Pedrux, Nubank recebidos. Pode mostrar, pode mostrar. LG, GJ, Minecraft. Se tiver só Luiz Gustavo, pode mostrar. Deixa eu, mostra aí. Ah, é, Pedrux. Sem lão. Eu acho que a coisa mais legal, mano, dos desafios Minecraft que eu faço é que eu realmente dou o prêmio, então vocês ficam tenso de verdade, né? Mano, eu tô felizão, Zé. Pedrux, faça bom proveito, tá bom? Faça bom proveito. Valeu, mano, valeu. Cara, que emocionante, velho. Cara, gostei demais e valeu a pena totalmente chamar você pra ser a primeira pessoa dos meus desafios. Você acha que eu devia fazer mais? Cara, totalmente, velho. Eu acho que você devia colocar pros vários... Ai! Já deu, seu levador, relaxa. Pode falar o que você falou. Acho que você deveria colocar em vários lados. Não sei se é isso que você tá planejando, mas você tá falando... Você tá fazendo aqui, sala 1. Aí do outro lado, você poderia colocar sala 2, 3. Isso. Eu quero cada sala, assim, de alguma coisa. A primeira sala, eu queria que fosse um labirinto da lava por causa que é uma prisão da lava, né? Com o abisírio e tudo mais. Só que eu quero fazer várias ideias pra misturar todos aqueles enigmas e coisas que eu fazia num local só e deixar cada vez mais difícil. E sempre aumentando o prêmio, né? Sim, sim. Aí você pode fazer por andares ou no mesmo andar também. Sala 1, 2, 3. Esse bagulho do andar é bom por causa que o Minecraft tá bem alto agora, né? Eu gostei da ideia. Mas, Pedrux, fora o fato de se pegar do selão, avaliações. Cara, o primeiro desafio tá muito da hora. Só explica melhor a última regra que você, a pessoa, tem que sair do labirinto totalmente e pegar os itens. E daí, já daí fica melhor. É que faz muita coisa pra pensar. Mas, de qualquer forma, se você não tivesse conseguido, eu ia te dar o prêmio porque você passou o labirinto, né? Nas regras principais. Ah, e aí, beleza, mano. Obrigadão. Cara, bom demais, velho. Tá bom. Pedrux, te vejo por aí, tá bom? Tchau. Tchau. Vai, galera. Mais um vídeo. Pedrux tá feliz. Se vocês gostaram, deixe o gostei, se inscreve no canal. E é isso. Eu vejo vocês amanhã. E é nóis. Falou e... Opa!